Todo jogador de modo carreira sabe exatamente como a jornada começa. Você cria seu treinador, escolhe a tática, define o time. E aí, depois de 10 ou 20 jogos, tudo começa a ficar repetitivo, sem aquele desafio que realmente te empolga. Quem nunca fez isso, que atira a primeira pedra. Mas sabe qual o seu problema por enjoar do modo carreira tão repentinamente? Geralmente, você está focado apenas na figura do treinador, em criar uma tática e partir para o campo, contratar jogadores e tal. Geralmente, criamos diversos treinadores sem pensar na conexão. É um tal de Tite na Europa, Joãozinho na terceira divisão, ex-jogador sem perfil de técnico, é fulano de tal para resgatar não sei quem, enfim. São muitos treinadores sem um contexto, sem uma história por trás. E é nesse momento que o teu brilho no olhar desaparece, que a motivação se perde, que enjoamos e abandonamos o modo carreira. O que pode fazer você mergulhar de verdade em muitas temporadas do modo carreira, sentir cada vitória, mastigar amargamente cada derrota e, principalmente, criar um perfil e conexão com o treinador de uma forma única. Salve, rapaziada! Carlão na área para mais um vídeo de modo carreira no canal Calo Salvador. Como a pegada aqui é diferente de qualquer outro canal, esse vídeo de treinadores para modo carreira será bem diferente do que você está acostumado. Afinal, se formação é só um número, por que treinador não seria só um personagem? É muito mais do que isso. Se você gosta dos meus conteúdos, do que eu crio aqui no Instagram, no Twitter, no Twitter, onde for, deixa seu like, comente o que achou desse vídeo, dessa história, compartilha esse vídeo que vai ajudar muita gente a chegar aqui no canal e aprender um pouco mais. Eu quero falar da minha história de treinador, talvez a mais recente no UFC 24. Eu joguei sete temporadas com o Armínia Bielefeld. Eu comecei o save em novembro de 2023. E todo mundo sabe que o Armínia veio num declínio de dois rebaixamentos reais seguidos no futebol alemão, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira. E aí? O que eu faria? Qual foi o treinador não? Peguei o Tite, o Renato Gaúcho, ah, criei o Close, o Frings, o Philippe Lan, qualquer outro, e coloquei lá no Armínia? Nada disso. O treinador escolhido foi simplesmente Michel Kniat. Nada mais, nada menos que o treinador real e verdadeiro do Armínia naquela temporada. E o que eu, Carlão, tenho a ver com Michel Kniat? Nada. Mas ali, eu assumi aquele perfil. E a história já estava criada. Michel Kniat começou um processo de reconstrução do Armínia, valorizando grandes lendas como o Sarimbazi ou o Fabian Close, e produzindo também jovens em massa para serem aproveitados pelo clube e trazerem um retorno financeiro. Além de que, entender que a lealdade de Kniat era o que guiaria o clube e a sua história. Pensando dessa forma, sem criar um personagem aleatório, vou colocar ali, vou resgatar, vou levar para a Champions e tal, Michel Kniat ficou sete temporadas no Armínia. E olha que na segunda divisão foram três. Teve, inclusive, um playoff que eu perdi na última bola. Três temporadas até vir o acesso. E ali o perfil era, claro, a longo prazo, desenvolver o valor do clube, cuidar das lendas, dar carinho, tempo de jogo. Sarimbazi, por exemplo, jogou 158 partidas em toda a minha história. Jogar como tivermos que jogar, mas principalmente reconstruirmos o clube, tornarmos respeitados em todas as esferas do futebol alemão. E assim, foram por sete temporadas. O objetivo não era jogar a Champions, não era ser campeão da Champions, campeão alemão. Era devolver o orgulho, era resgatar. Temporadas na terceira, três temporadas na segunda e outras temporadas na primeira ali. Décimo segundo, décimo primeiro. E na última somente que eu consegui uma vaguinha na conferência, graças a uma combinação de resultado, de vencedor de Copa e tal. E só. Nada mais do que isso. Títulos, um só. Na primeira temporada, a terceira liga. Mas então, Carlão, qual era o enredo? Qual era a história que você queria no save? Será que era receber oferta, largar tudo no meio da temporada, por exemplo, e ir para o Leeds, como aconteceu? Não faria sentido. Ou uma oferta que eu tive para o Olympique de Marsella, faria sentido? Não. O perfil ali era ser leal. Porém, perfil, não existe só o de lealdade. Podem haver muitos. E é aí que você vai aprender a criar o melhor e mais desafiador modo carreira da sua vida. Por quê? Não existe só o perfil leal e reconstrutor. Existem diversos perfis de treinadores para você criar uma história. Andarilho da bola. O seu treinador pode ser um personagem que é um andarilho da bola. Aquele que, independente do clube que começa a temporada ou até o save, só tem uma certeza. Não vai ficar muito tempo ali. Você começa a sua carreira, por exemplo, em ligas menores. Mostra talento para transformar equipes medianas em cessações. Ou equipe ruim em equipe mediana. Porém, o seu espírito aventureiro e desejo de enfrentar novos desafios nunca te segura em um único clube por muito tempo. A cada fim de temporada, independentemente do sucesso que você alcançou, é hora de seguir em frente. Buscar novas culturas, novas ligas, novos desafios táticos, conhecer novos jogadores. A tua reputação é de chegar, resolver um problema, deixar tudo certo, ser o mestre em tirar o melhor dessas equipes e sair. A sua inquietude te impede de criar raízes. Para facilitar o seu perfil de andarilho, ao abrir o save, você pode deixar a sua diretoria em rígido. Por quê? Você pode sair por conta própria ou até ser demitido. O que te obriga a mudar de time em meio da temporada, final da temporada. Imagina um perfil andarilho que você começa, por exemplo, na Romênia. De repente vai para a Dinamarca. Do nada está na MLS. Vai parar na China, volta para a Europa ou disputa uma Libertadores. Isso é ser um andarilho da bola. Construtor de dinastias O construtor de dinastias é um treinador com estilo oposto ao andarilho. É um estrategista. É quem busca construir uma equipe sólida e vencedora no campo e na parte financeira ao longo de muitos anos. Talvez é o que mais se assemelha ao que eu fiz com o Michel Kineat. A abordagem é baseada em paciência, desenvolvimento de jovens e uma visão clara a longo prazo. Raramente você troca de clube, preferindo criar uma dinastia que domine por várias temporadas. O seu maior orgulho é deixar um legado duradouro. Não apenas deixar troféus, mas também numa forma de filosofia de jogo. Uma academia de formação de talentos que continua a produzir jovens estrelas, mesmo depois que você vai embora. Agora, não precisa olhar só para a taça ou só para a Champions ou conquistar o mundo. Imagina levar, por exemplo, como resultado final, times que nunca saíram do próprio país a não só subirem de divisão, mas também, quem sabe, carimbar o passaporte e jogar uma competição continental. Ou então, se o negócio é construir uma dinastia, que tal ser campeão, ser bicampeão, ser tricampeão, quebrar o recorde de títulos consecutivos no país local? Você escolhe o resgatador. O perfil resgatador é o homem que traz orgulho a times gloriosos no passado e que não vivem um bom momento. Você é o treinador que chega no clube quando está tudo à beira de um desastre. Pode ser, por exemplo, quando o FC25 tiver a carreira de live points. Isso vai ajudar bastante para você pegar um grande que está meio mal, que está numa zona de rebaixamento. Mas pode ser também num save novo. Você pode treinar uma equipe que, momentaneamente, está brigando lá embaixo. Mas também pode pegar um gigante adormecido, tentando voltar ele aos dias de glória. Lembro que anos atrás a moda era pegar o Milan e voltar para a Champions. Mas também você pode ter um time com sérios problemas financeiros, times que têm meta financeira crítica. E o teu negócio é recuperar a saúde, formar jogadores jovens, vender os melhores, construir um time meia boca, ficar ali para reconstruir as finanças e pensar lá na frente. O teu negócio é transformar situações desesperadoras em histórias de sucesso. Raramente você vai permanecer num clube por muitas e muitas temporadas. Concluiu a missão de recuperar o clube financeiramente ou na tabela, é hora de partir para um outro perfil ou um próximo desafio. E aí, opções não faltam. Por exemplo, você pode pegar o Kaiserslautern e devolver a elite alemã. O time foi campeão nos anos 90. Ou você pode pegar o glorioso Bastiat, retornar à elite francesa e voltar a disputar uma competição continental. Se falar, é claro, na moda atual que é Deportivo Lacoro em Málaga. Pode ser, por que não? Ou até algo alternativo. Que tal resgatar o News Old Boys na Argentina? O negócio é ser o herói, devolver o clube ao topo e vazar. Sabe o que vai mudar de vez a tua forma de jogar o IFC? É conhecer e entrar no FC Elite do Carlão. O maior acervo de IFC do Brasil, onde tem vídeos exclusivos que não tem aqui no YouTube. Onde eu ensino sobre jogabilidade, tática, modo carreira, muitas dicas que vocês talvez não conheçam. Descubram os segredos de uma CPU, por exemplo, que te ataca, que desafia, que marca, que não fica parado. Carlão, meu jogador fica parado, tem um buraco no meio, não se movimenta. Calma, cara. Lá eu também ensino você a compactar seu time, fazer os atacantes e meias voltarem. Não tem segredo mágico. É só entender um pouquinho das instruções táticas, das técnicas. Também você vai aprender a ter uma gameplay balanceada, equilibrada e, obviamente, realista. Aprenda sobre cada configuração de jogo. O que é o tempo de reação, por que está lento, por que fica rápido, o que muda com determinada opção ativa ou desativada. E também receba atualizações de gameplay, se necessário, a cada update da EA. O link do Elite é o primeiro da descrição. O Visionário. Aqui, o desafio independe de clube grande ou pequeno, pobre ou rico. Você é um treinador conhecido por ideias revolucionárias e por estar sempre um passo à frente das tendências do futebol. Teu papel é olhar para o futuro inovando com táticas ousadas, como 3-3-4 atacando, 2-3-5 ou 3-2-5, por exemplo. Mas, principalmente, o seu olhar para o futuro do clube com jovens jogadores é o que vai te tornar esse visionário. Seu save pode começar, talvez, em um time pequeno. Sua diretoria pode ter uma tolerância tranquila e tudo isso vai te dar tempo para criar uma identidade de jogo em 3 ou 4 temporadas. Seu objetivo é ser amado pela torcida e adorado pelos jovens jogadores, que se beneficiam de seu estilo de jogo rápido, dinâmico e que dá oportunidade para a garotada. Viver o futuro do clube, ainda no presente, é o seu dever. Criar um scout na América do Sul, na África, na Ásia, em lugares remotos, é o que vai te fazer buscar bons talentos, que desenvolvam o clube no campo, levam a outro patamar e talvez deixem também uma grana na parte financeira. Globalizador Se a gente para para pensar numa carreira de alguém globalizado, talvez possamos pensar em Anji Postecoglu. Nós temos aqui um treinador que nasceu na Grécia, mas fez carreira profissional na Austrália. Ele começou sua carreira no Brisbane, foi campeão do país, depois para o Melbourne Victory. Logo depois, treinou a seleção australiana conquistando a Copa da Ásia. De lá, foi para o Japão e conquistou a Liga Local, onde foi visto pelo Celtic e contratado pelo time da Escócia. Lá no Celtic, Anji venceu cinco títulos até chegar em um grande time de Premier League. Tirando a Liga do Japão, que não tem no IFC, por que não pensar em um perfil semelhante? Começar em um clube pequeno da Austrália? Ou até partir logo em seguida depois para um clube médio ou grande da Coreia? Tendo bons feitos, quem sabe títulos, você vai para um país mediano na Europa, Áustria, Dinamarca, Romênia, Suécia. E aí, com grandes feitos, talvez um clube de uma grande liga europeia. Pode ser mediano, pode ser um clube grande, mas estar entre as grandes ligas europeias. Ou, de repente, você pode ser globalizado com um perfil jovem, em que comece em um clube fraco na Arábia Saudita. Depois de duas ótimas temporadas, assume um gigante local. Vence tudo e é provado a ir conquistar novas coisas na Europa. Isso é ser globalizado. São muitas hipóteses. O que não dá para dizer é que não tem ideia, não tem criatividade, nem clube. Muito menos personagem. O teu erro ao enjoar do save é criar um boneco, achar que é The Sims, botar cabelinho, tatuagem, roupinha e tal. E esquecer que a história precisa ser construída. E aí, por isso que em 10 jogos você está largando o save, abrindo outro e fazendo outro cabelinho, terninho, botando em outro time para desistir em mais 10 jogos. É um ciclo vicioso. Você pode explorar, por exemplo, o gerador de modo carreira do canal Calo Salvador, onde você aperta um botão e ele gera ideias com clubes, ligas, metas e desafios que você não encontra no EAFC. Tanto na versão FC24 ou FC25, você tem mais de 100 desafios possíveis para cada jogo para colocar em prática essas metas no teu save. Por exemplo, na versão free, você pode escolher se vai jogar no FC24 ou FC25 e gerar 3 histórias por dia e ainda receber uma mini introdução sobre o treinador gerada pela nossa inteligência artificial. Na versão full do gerador, você pode escolher a liga, o clube e ter uma história completa e imersiva gerada pela nossa inteligência. Você vai ter tudo sobre o seu treinador e totalmente cruzada com as metas e desafios que você acabou de gerar. O link do gerador é a terceira opção na descrição. Com isso, eu tenho certeza que você vai ver esse vídeo, vai salvar, vai mandar para os seus amigos nos grupos e vai consultar eles sempre que se imaginar sem ideia para treinador de modo carreira ou sem ideia para criar uma história. É hora de mudar seu jogo, é hora de jogar diferente, de parar de modinha, time ao mesmo, bonequinho e tal. É hora de construir uma história, seja mudando de clube a cada temporada, seja criando uma dinastia com 4 ou 5 temporadas vencendo B, 3, tetracampeonato ou até uma dinastia europeia. A escolha é sua, ou jogar o mesmo jogo de todo mundo e o jogo de sempre ou fazer o seu jogo diferente.